E aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo testando a nova arma, a nova SMT Mach 10. Rapaziada, essa arma chegou no escalão 21 aqui do passe de batalha. Veio grátis aí pra todo mundo que conseguiu pegar o escalão 21. Essa daqui é uma SMT, ela é bem igual a MSMC, né? Porém a cadência dela é bem parecida com a Fennec. É uma arma muito forte, ela tá sendo considerada meta no MJ e meta no Battle Royale, né? Então hoje eu vou trazer um vídeo testando ela, né? Montei uma classe aqui, essa classe tá muito top. Vou mostrar ela pra vocês aí, ó. Bom, rapaziada, que nem vocês já podem ver aqui, ela tem 120 cadência. Mano, essa arma aqui é um absurdo. Eu vou testar ela no multijogador hoje e no próximo vídeo eu testo ela aí no Battle Royale, né? Só que full hipfire, né? SMT é muito boa aí pra você tá utilizando o hipfire aí no Battle Royale. No MJ, né? Abrindo a mira. Bom, a classe que eu montei pra ela foi essa daqui, ó, na boca. Eu coloquei o supressor de agência. Ele silencia a arma e diminui o recuo vertical em 10%. Essa arma, rapaziada, sobe bastante. Então a gente tem que focar aí pra diminuir o recuo vertical. Ela ficou com 31, ficou bem equilibrado. Mas ela tem menos recuo do que a Fennec. A Fennec sobe demais. No cano eu coloquei o cano estriado, 6,5. Ele aumenta em 60% a velocidade dos projéteis. Cara, fica muito mais rápido. Aqui ele não mostra que aumenta a cadência, mas eu acredito que ele aumenta a cadência de alguma forma. Porque ele fica muito rápido. Tem esse outro aqui que aumenta 80%. Só que ele pra MJ não vale a pena. Pro Battle Royale ficou bem top. Na coreã eu coloquei o coreã de combate S.A.S. Ele diminui em 30%. O atraso entre correr e atirar aumenta em 20% a velocidade de movimento de mira. Quando você tiver com a mira aberta, você vai se movimentar bem rápido. Eu coloquei esse laser de ajuda de mira. Ele diminui em 20% a dispersão de balas ao mirar. Não deixa a arma tremer bastante. E a munição eu coloquei esse recarga estendida de 53 projéteis. Stag! Fica com 53 balas aí no pente. Essa daqui é a Mech 10. Eu já botei ouro aí nela. Tô tentando pegar diamante nela. Mano, essa camuflagem de ouro é muito top, velho. A platina também é show. Damasko também é da hora. E já tô pegando diamante nela. Já estou com 57 partidas. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo eu já botei diamante nela. Veio ela também em formato de banana. Vou ter que mostrar isso porque eu achei muito top, mano. No escalão 50, mano, veio essa arma em formato de banana. Olha isso, mano. Que da hora. Eu não peguei escalão 50 ainda. Mas quando eu peguei escalão 50 eu vou estar utilizando essa épica. Eu vou botar diamante nela. Ficou muito top, mano. Então bora lá. Vamos aí testar essa arma. Eu vou colocar aqui num... Linha de frente. Num mapinha que eu mais gosto de jogar. Eu vou colocar no que dá o normal. Então bora lá, rapaziada. Bora testar essa Mech 10 aí. É uma arma assim pra você estar utilizando na curta distância. Média distância ela funciona? Funciona. Só que ela vai subir um pouquinho pra cima, né? Mas dá pra matar o inimigo de boa. Então eu vou fazer todos os testes possíveis aí pra vocês verem como que funciona. Então só vamos, rapaziada. Cara, essa arma aqui é meta no BR e no MJ. Tá muito forte. Testem essa classe que eu passei pra vocês. Tirem um print aí. E testem ela. Depois vocês deixem aí no comentário o que você achou dessa classe. Se ela tá boa. Se eu preciso mudar alguma coisa. Olha como ela tá rápida, rapaziada. Pra abrir a mira. Então vamos lá. Caraca, velho. Tá forte, rapaziada. Ali é um minuto 2 ali. A média distância. O inimigo de contacto. O profile dela também tá boa, né? Mas não é o ponto forte dela no... No MJ, né? O inimigo de contacto. Retire. O inimigo de contacto. Eita. Olha a porta de distância que forte. O inimigo de contacto. Retire. O inimigo de contacto. Tô com o inimigo de contacto. Tô com o inimigo de contacto. Rapaziada, 120 de cadência. Fica muito forte. Olha isso. Eu vou ter que se matar que a munição acabou aqui. Olha isso, rapaziada. Como sobe. Agora controlando o recuo. Querendo ou não, essa arma que tá sensacional. Olha isso. Ah, tinha um cara lá no fundo. O inimigo de contacto. Ele tava de hades. Cara, essa movimentação fica muito forte. Muito rápido. Olha isso. Olha isso. Tá vendo que ela serve um pouquinho? Eita. Eita. Tinha uma... metralhadura ali, rapaziada. Nem tinha visto. Cara, deleta muito rápido, velho. Olha o cara ali, ó. Mata de longe também, fi. Tá rechando aqui não. Ué. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Cara, que arminha forte. Cadência dela tá absurda, rapaziada. A curta distância, mano. Ninguém troca com ela, rapaziada. Tá muito forte. Nossa, o cara aí conseguiu jogar a granada ali em cima. Olha essa cadência, mano. Forte demais, rapaziada. Bom, a curta distância, dificilmente vai ter uma arma que vai conseguir trocar com ela, né? Se você acertar de cheio no inimigo, né? Temos a Fennec. A Fennec também tá muito boa, né? Mas a Mach 10 tá bem melhor do que ela, sem dúvida nenhuma. A média distância, você consegue matar o inimigo também de boa. Mata ele mais rápido do que a Fennec, porque a Fennec sobe bastante, né? Já a Mach 10 não sobe tanto. Mas tem um cara ali a longa distância. Aquele player que tava atrás daquele carro. Mano. Sensacional. Rapaziada, esse daí foi o teste que eu fiz aí com a Mach 10. Essa nova SMT. Achei ela muito forte, muito roubada mesmo. Vale a pena utilizar ela nessa Season. Principalmente na Ranked aí do meu jogador. E em breve eu vou trazer um vídeo aí testando ela na Ranked do Battle Royale também. Bom, rapaziada, o vídeo foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho